Acho que foi no da Beco Filme, não sei qual que foi. Você produziu na Beco, né? Quem fez isso aqui? Com o Biofa, foi? Foi. Mas falou com o Biofa. Eu vi no Instagram dos meus posts. É, então, não saiu dele ainda, melhor. Eu já tô comendo com ele. Ele foi o Parágua. É. Não, Parágua. Lógico. Aí eu gravei com eles, mano. Porra. Foi de fera, velho. Foi de rara? Foi o primeiro clipe ou não? Não. Nossa, o primeiro clipe... Foi numa produtora que... Eu nunca mais ouvi falar. Não sei se vocês estão trabalhando com funk ainda. É... Somstar. Somstar. Somstar, produtora. Primeiro clipe que eu fiz. Com uma bosta, velho? Não, olha. Eu não vou falar com uma bosta. Pode falar. Pode falar. Mas... Sem estranho, né, maluco? Todos os três meses. Demais? Mas, então... Entendeu? Eu acho que eles estão procurando mais com certeza de vídeo, né? Ah, então, beleza. Aí eu gosto. Eu acho que eles estão procurando mais com certeza dele, né? Aí vai ver os caras tão fazendo os clipes fodidos. Aí vai ver os caras maiores do país e eu tomava o Godzilla. Inclusive, é... O mano que vinha hoje aqui... Que coisa que a gente... Você ia vindo aqui aqui bem, né? Não, eu falei pra ele. Deu a sua maneira. Falei que o camarão desmarcou. Ele desmarcou e a gente adiantou você. É um... Diretor da Godzilla. É. Aí ele foi gravar a sintonia lá, caí. Quero que você tá aqui. Ah, mas ele vai aqui. Não, mas ele tá humano. Aqui também é da hora. Não, só assim. Ele é aqui. Que é ruim quando você... É horrível. E aí o mano vai lá e desmarca. Aí tudo. Só que eu entendi o lado dele que ele foi gravar a sintonia. Não, normal. Ele foi gravar a sintonia. Ele olhou assim... Ele olhou assim... Zé e podcast sintonia. Ele mandou um ótimo pra mim desse jeito. Falei assim mano... Na moral que... Dê como nós marcarmos a data. Porque os caras a oportunidade... Fazer uma participação lá no sintonia. Não sei o que. Foi óbvio. É, foi óbvio. Você é louco. Sintonia, né mano? Sintonia. Você é eu pai. Larga o podcast e vou lá. Depois eu gravo lá que você tava todo dia. É, não. Vou gravo isso aí. Mas você não ia fazer nada hoje agora. A gente já curtou o assunto. Será um tapetinho só? Não sei se é um amigo lá que o outro lá... Maior tá bem. Maior tá bem. Maior tá bem. Maior tá bem. Você tá bem, seu Lucas? Mas tava suave em casa? Não, tava suave em casa. Nem deu trampo hoje, tá suave? Não, tava suave. Aí na hora que você me mandou uma mensagem pra mim. Vixe. É hoje. Deixa aí. Deve soltar o merda. Puxi. Arrumou cabelinho. Nossa. Até hoje eu fui. Até eu tava bom em sábado. Já tomou hoje. Tá certo. Hoje eu nem... Pai. Hoje ficou bom, né? Descortamos. Nossa. Da quinta. Não, bota lá pai aí. Mas a gente falou pra você. Aí quando você despertou mesmo e falou. Não. Vou deixar de... Só ficar no porão aqui mal assombrado. Tá? E vou mesmo cantar de verdade. Vou investir. Falou que seu pai não te apoiava em nada? Não, então. É porque, meu. Não é questão de não apoiar em nada. Ele não acreditava. Assim. É... Como eu falei, mano. Aquela geração tradicionalista que sabe, né? Aham. Não. É um custo pra acreditar. Não. Quando o moleque chegar e falar assim. Ah, eu quero ser jogador. Mano. É louco, mano. Aí eu ouço, mano. Aí é difícil. Mas... Deixa eu te dar uma pergunta. Porque eu até entendo o pai dele. Tá ligado? Claro. A gente é de uma outra geração que acredita que faz acontecer, na verdade, né? Mas, por exemplo, você é um cara que, por exemplo, seu pai te ajudou financeiramente pra fazer esses clipes, pra bancar essas paradas, você? Sim. Seu pai te ajudou. Sim. Mas ele te ajudou 100%? Tipo assim, você também dava uma força pra ele? Como é que era esse momento aí? 100%. 100%. 100%. Ah, dá uma coisa ali. Ele sempre priorizou os estudos. Não só pra mim, mas pros meus irmãos também. Tem mais dois irmãos. Mas seus irmãos têm trânsito formal mesmo? Sim. Aham. Sim. Você é ódio ou quem vai? Eu sou o único que... É o mais novo. Não é tudo. Não, não. Eu também, meus irmãos. Tudo... Palma do cu. Tô brincando, cara. Meus irmãos... É só pra ter uma piada. É só pra ter uma piada. Não, meus irmãos também é trânsito formal. Eu sou o único que fui meio de xaral. Eu também sou um palma do cu. Eu também sou um palma do cu. Mas meus irmãos são trânsito formal e eu conheço, né? Não, mas o negócio é o resultado. O que? O negócio é acreditar, né? Não, acreditar. Mas eu acredito que é o seguinte. Esse bagulho é assim. Eu até entendo as pessoas antigas. Eu entendo e desentendo. Desentendo não existe essa palavra. Eu entendo e não entendo muito. Eu entendo. Tem uma galera dessa antiga. Por exemplo, meus pais. E o caralho. Que... Eles meio que tem... Não eles. Mas tem pessoas que não se atualizam. Tá ligado? Não entende que tipo o mundo mudou. Eu acho que talvez um pouco de ignorância. Alguém chegar... Por exemplo. Eu sei que quando eu tiver 40 anos. Por exemplo, meu filho vai ter 15, 16. Vai ser uma outra era. Uma outra geração. Eu vou ter que entender e me adaptar também. Pode ser que minha filha chegue em mim. Meu filho chegue em mim e fale algo. Que pra mim hoje é um bagulho muito louco. Tá ligado? Lá vai ser um bagulho muito louco. Mas eu tenho que me adaptar. Com certeza. Mas por exemplo. Se você puxar. Há um tempo atrás. Não tinha o que tem hoje. A tecnologia. Internet. Youtube. Youtube. Youtube pra gente também é novidade. Você parar pra puxar. Não. Porque a criança não tinha. Ninguém nem se aposentou disso. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Então imagina pros nossos pais. Falar assim. Não. O cara vai viver disso aqui. Pode acreditar que dá até um dinheiro. Mas tipo. Você não vai viver disso aqui. Então assim. Dá pra entender. Da frente as pessoas. Começaram a pensar diferente. É uma coisa. Agora daqui pra trás. Mas eu acredito que dá pra entender. Da mesma maneira que a gente entende eles. Eles tem que entender. Ah. Como ele entendeu. E ajudou ele. É então. O pai dele. Mas tem as pessoas que são muito ignorantes. Não depende desse bagulho que eu tive muita coisa. Então eu defendo bagulho de tipo. Tem que depoer assim. Foda-se. Tá ligado?